Oi pessoal, vamos fazer o tutorial da coreografia, ok? Com o bailarino João Vitor, da Rede MP1, bailarino da equipe de dança. João, qual é a música? Ele manda a doa limpa, a coreografia. Isso aí, então vamos lá. Sete, oito, braço ao contrário da perna, pisa, 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 pise e volta. Um, dois, três, quatro e braço, braço, desce, desce, vira de lado e a música vai dar aquela batidinha. Mais uma vez, sete, oito e um, desce, dois, três, desce, quatro e volta. Vira cinco, seis, sete, oito e um, dois, três, quatro, vira cinco, seis, batidinha. Vai fazer isso duas vezes, só que na segunda vez, quando vocês virarem, cinco, seis, não vai ter batidinha no sete, oito. Vocês vão passar por baixo, sete, oito. Daí, perna direita vai fazer um bandejando, escorregou, ó, com o braço, um, dois, perna esquerda e os dois braços, três, quatro. Tá? Vai virar de lado, vai começar a pisar com a direita, direita, esquerda atrás, direita, juntei, chassê com a esquerda pra trás. Vai fazer um passeio com a direita, meia voltinha e desce de novo, passa por baixo. Parei de lado pra lá e vou fazer duas ondulações. Um, dois. Então, vamos lá, pessoal. Vamos juntar tudo agora. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, e três, quatro. Volta com a direita, cinco, seis, sete, oito. Direita, um, dois, desce, três, quatro. Vira cinco, seis, batidinha. Sete, oito. E um, dois, três, quatro. E cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Vira de lado, cinco. Não vai bater agora. Sete, oito. Direita, um, dois. Esquerda, os dois braços. Ir, abre, cruza, abre, chassê, passei. E por baixo, ondula. Um, dois. Para fechar, direita atrás. Mais um bom, dá tempozinho, Joguejo. Os dois braços para cima. Direita está no passeio. Abre. Pose final. Essa pose você vai fazer, João? Essa pose. Então, tá. Cada um faz a pose que quiser. Ok? Pode ser assim. Aqui, aqui. Não sei. Aqui. Vamos acabar assim, João? Tá. Ah, você assim ou aqui? Tá? Então, cada um vai fazer a pose que quiser. Vou colocar a música. A música é um pouquinho mais rápida. Pessoal que não pegou, volta o vídeo e vai de novo. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. É isso, vamos! Beijo! Valeu, galera!